Marcos, capítulo 5, nós vamos ler sobre as bem-aventuranças, mais uma vez. Alguns domingos atrás, falamos sobre uma delas, e hoje nós vamos dar continuidade, conversando sobre algumas outras. E o texto de Marcos, capítulo 5, começa dizendo assim, Vendo Jesus às multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque são fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para lançá-lo e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é quem conduz todas as coisas. O Senhor nos conduziu até aqui. O Senhor nos trouxe até este lugar. O Senhor preparou o nosso coração durante a semana. Muito obrigado, Deus. Porque quando o Senhor prepara o nosso coração, a semente que o Senhor planta, Deus, ela é uma semente que irá germinar. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa plantar essa semente hoje, para que possamos frutificar para o louvor, honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Mateus, nesse capítulo 5, nós encontramos o começo de um ensinamento de Jesus. Jesus veio ensinar a respeito do reino. O reino que ele está inaugurando. Então, o papel de Jesus no ensino, no papel de Jesus, era de ensinar os seus discípulos que havia um reino, esse reino havia chegado, e era preciso se atentar para esse reino. Eu não sei se você percebe, mas nessas bem-aventuranças, Jesus não está dizendo o que nós deveríamos fazer para entrar nesse reino. O que nós temos que fazer para entrar nesse reino, é, claro, entregar o nosso coração para o Senhor. Não é verdade? Ou seja, o que nós temos que fazer é nos render aos pés do Senhor. Agora Jesus vem e mostra para os seus discípulos, aqueles que estavam assentados perto dele, quem são as pessoas que entram no reino. Jesus não está dizendo, ó, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Não! Jesus está dizendo, as pessoas que entram no reino, elas são assim, assim, assim e assim. Então, nós encontramos aqui características de pessoas do reino, características de pessoas que já estão no reino, características de pessoas que já entregaram o coração para Jesus. ou seja, Jesus está mostrando para os seus discípulos quem, como são essas pessoas. E você sabe muito bem que logo antes desse texto, Jesus tinha sido batizado por João. Após o batismo, Deus, o Espírito de Deus o levou até o deserto para que ele pudesse ser tentado pelo diabo. E logo depois, quando ele foi tentado pelo diabo, ele volta e ele começa a chamar os seus discípulos. Aqui ele tinha apenas quatro discípulos. Quatro discípulos. Os dois grupos de irmãos. Então, você percebe que quando o texto diz que os seus discípulos assentaram perto dele, eram apenas quatro. Ele não tinha chamado ainda todos os doze. E uma grande multidão, uma grande multidão acompanhava Jesus. Nós vemos no finalzinho do capítulo 4 que ele fazia sinais, maravilhas, ele curava as pessoas e uma grande multidão o seguiam. Enquanto Jesus estava sendo seguido por essa multidão, seus discípulos também caminhando junto dessa multidão. Eu acho que os discípulos ficavam um pouco mais perto de Jesus, como se fossem quatro guardas-costas aqui, principalmente aqui, especificamente nesse momento, onde ele tinha apenas quatro. Ele observa aquela grande multidão. O texto diz que ele sobe a um monte e nesse monte, como se assentasse, ele começa a ensinar os discípulos que estavam perto dele, que se assentaram perto dele. A multidão ficou ao redor. Então você percebe que existe dois grupos de pessoas seguindo Jesus. Os discípulos e a multidão. Provavelmente nesse pequeno auditório aqui hoje, pequeno não grande, você não gosta de falar pequeno. Nesse grande auditório aqui hoje, nós temos esses dois grupos de pessoas. pessoas que são discípulos de Jesus e pessoas que apenas seguem a Jesus. Os discípulos de Jesus têm uma característica super especial. Eles são pessoas que gostam de aprender com Jesus. São pessoas que param e sentam perto de Jesus. São pessoas que não perdem a oportunidade, seja ela qual for, qual for, para aprender aos pés de Jesus. É claro, Jesus não está aqui hoje, mas Jesus, ele usa, fisicamente, mas ele usa pessoas para que possam nos ensinar. Então esses dois grupos de pessoas acompanhavam Jesus o tempo todo. Aqueles que realmente eram discípulos de Jesus, e não sei se vocês lembram uma mensagem que eu preguei, Jesus, ele escolhe os seus discípulos. Jesus escolhe os seus discípulos porque ele precisa ensinar os seus discípulos a respeito do reino de Deus. Então ele chama algumas pessoas para que ele possa ensinar porque esse ensinamento é super valioso e as pessoas precisam passar esse ensinamento para frente. Por isso ele escolhe pessoas, ele não fala no meio da multidão, ele não joga a mensagem para o meio da multidão. Ele escolhe um grupo de pessoas, ele apresenta a boa nova do evangelho para esse grupo de pessoas, o reino de Deus. E esse grupo de pessoas, eles não falharam. Eles não falharam, o motivo deles não ter falhado é você estar aqui hoje. Se eles tivessem falhado, você não estaria aqui hoje. Se eles não tivessem ido para a Espanha e passado perto de Portugal, nós não estaríamos aqui hoje, gente boa. Crente, crente, se eles não tivessem ido para a África, nós não estaríamos aqui hoje, brasileiros ascendentes africanos, sabia disso, Vitão? Vários brasileiros descendentes africanos aqui hoje. Já viu o Jorge, quando ele chegou na igreja, um africanaço. Cortou o cabelo, Jorge? Ou vai fazer o quadradão? Beleza, beleza. Se Deus não estivesse tocado no coração desses homens, Jesus não estivesse entrado ensinando esses homens, nós não estaríamos aqui hoje. E aí está uma diferença entre esses dois grupos de pessoas. A multidão caminhava ao redor de Jesus e Jesus não desprezou a multidão, motivo dele, porque nós temos vários deles aqui hoje. Pessoas que simplesmente seguem Jesus, vão seguindo o fluxo da multidão. E a mamãe mandou, o papai falou, e foi seguindo, e foi seguindo, e chegou até hoje onde nós estamos. Jesus não abandona a multidão, ele cura a multidão. Ele trabalha no coração da multidão, ele sacia a fome da multidão, ele deixa a multidão caminhar ao redor dele, ele não despreza a multidão. Mas quando ele quer trazer uma missão especial, ele chama os seus discípulos. A minha pergunta hoje é, nós somos discípulos ou multidão? Fácil de você definir, simples, fácil de você definir. Nós fazemos uma pergunta que de vez em quando, se a igreja dependesse de você, como ela seria? Se a igreja dependesse de você, como ela seria? Se todos fossem embora, Jesus chamasse todos e ficasse só você. Vamos lá. Jesus começa, então, com os seus primeiros discípulos, os seus primeiros quatro discípulos, Simão Pedro e André, os dois irmãos, Tiago e João, seu irmão, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão, mais esses discípulos. Discípulos são pessoas dignas de serem ensinadas. Discípulos são pessoas que estão atentos aos movimentos de Jesus. Jesus, como se assentasse, eles logo foram perto de Jesus. Discípulos são aqueles que se aproximam de Jesus a fim de serem ensinados. A fim de serem ensinados. ensinar, Jesus faz muito bem. Os discípulos são aprendizes de Jesus. Jesus não perde tempo ensinando a multidão. Ele ensina os seus discípulos. Uma pergunta, já que você está tão curioso para saber se você é discípulo ou seguidor. Você é ensinável? Você é ensinável? O que você aprendeu essa semana de Jesus e a respeito dele? Vamos lá, multidão apenas segue, discípulos se aproximam. Então, ele passou a ensiná-los as boas novas do evangelho do reino de Deus. Jesus fala para os seus discípulos a respeito desse reino que estava sendo inaugurado por ele. E ele agora traz características de pessoa que é discípulo. Ele traz algumas características de pessoas que estão caminhando perto dele, pessoas que são ensináveis. Ele não fala vocês têm que ser assim, ele fala vocês são assim. Aí ele começa bem-aventurado são aqueles humildes de espírito. Já falei sobre isso. Ele diz a respeito das bem-aventuranças. Por várias vezes ele repete a respeito das bem-aventuranças. Eu gostaria de ler uma frase que eu li de uma pessoa que estava definindo a respeito das bem-aventuranças e ele fez quase que uma piada e eu quero ler para não perder nenhum ponto. Olha que interessante. Se um visitante imaginário de Marte fosse visitar uma típica igreja cristã tendo lido o sermão do monte no caminho ele ficaria perplexo pelo contraste. O abismo entre o padrão do sermão do monte e o padrão da vida cristã convencional é tão grande que o visitante de Marte suspeitaria de ter lido o sermão errado ou visitado a comunidade errada. Ou seja, uma comunidade que não está nem próxima do sermão do monte e o primeiro e o primeira lição primeira primeira característica ele fala a respeito dos seus discípulos quem esses que são habitantes do reino que eles são pessoas humildes de espírito pessoas humildes de espírito e ele continua dizendo bem-aventurados são vocês ou seja felizes são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus ou seja o reino é daqueles que tem um espírito humilde já falamos aqui em semana retrasada humilde ou pobre algumas versões fala pobre é esse pobre que você conhece mesmo um pobre necessitado necessitado de algo espiritual não chega na frente de Jesus e falando assim enchendo o peito e Jesus nem tem muito espaço para falar e para agir porque ele já está cheio pobre tudo que você dá para ele ele aceita tudo que você dá para um pobre ele aceita lembra quando você chegou aqui está rindo né gente boa tem uma mesinha de centro ela tinha quatro pernas mas só três a outra meu marido colocou um cabo de vassoura quem quer todo mundo eu quero ontem uma pessoa falou que nunca comprou televisão todas as televisões que já passou pela casa dela e eu sou prova disso passou umas quatro todas já ganhamos todos nós ganhamos tudo que você dá para um pobre ele aceita não sei se você já foi no Mineirão mas na época que ainda era o estádio velho você comprava um tropeirão e tinha que levantar ele bem alto assim ó bem alto bem alto para você sentar e quando você sentava chegava um monte de meninos lembra Douglas dá um pouquinho na mão na mão quem é que come comida na mão gente quase ninguém um pobre pedindo comida na mão mas entrava no Mineirão não sei como era um real o ingresso então bem-aventurados são aqueles necessitados pobres de espírito parafraseando felizes são aqueles que conhecem a pobreza espiritual porque deles é o reino dos céus parafraseando bem-aventurados são aqueles que sentem necessidade espiritual porque deles é o reino de Deus o que Jesus está dizendo é o cidadão do reino dos céus ele tem necessidade espiritual ele tem necessidade e a necessidade dele é sempre não é só quando o problema vem não é só quando o aperto vem não é só quando a imigração aperta não é só quando alguma coisa está prestes a acontecer que a necessidade vem é assim fome é assim você só come quando alguma coisa aperta lá claro que não nós comemos todos os dias por isso ele diz a palavra fome porque ele sabe o que é fome e ele sabe que nós sabemos o que é fome fome espiritual felizes são aqueles humildes de espírito ou seja felizes são aqueles que tem fome pobre uma pessoa com pouco recurso que carece de ajuda ou seja Jesus está falando felizes são aqueles pobres que tem pouco recurso espiritual e precisa de ajuda a primeira bem-aventurança atinge diretamente o centro da necessidade do homem espiritualmente falando o centro da necessidade do homem é uma vida espiritual há um vazio alguém disse que há um vazio dentro do homem e esse vazio é do tamanho de Deus segundo Jesus os que estão entrando no reino dos céus precisam reconhecer o seu vazio espiritual é preciso sentir-se pecador e necessitado de Deus ou seja pobre necessitado de Deus dois bem-aventurados que choram porque serão consolados é claro não é qualquer choro não é qualquer choro nós pais conhecemos o choro dos nossos filhos sabemos quando é manha não é verdade? vai aprendendo Cristo sabemos quando é manha sabemos quando é um choro que ele quer ganhar alguma coisa sabemos quando é um choro que não dói nada de vez em quando sabe o que eu faço? pego o chinelo e falo assim vão chorar de verdade para na hora mas por que chorar de verdade? você está chorando de mentira cara eu sei disso e Jesus ele vem e diz assim olha bem-aventurado são aqueles que choram e eu vou acrescentar aqui de verdade porque serão consolados os que choram são aqueles que estão chorando por causa dos seus pecados porque quando nós aproximamos nos aproximamos de Deus nós temos que chorar não é assim alguns que é preso pela imigração? é verdade não é assim alguns que a polícia para para dar uma multa? a última vez cadê o Marlon? a última vez Marlon que eu fui em Assaga Beach foi com você nós éramos três no carro lembra? o carro cabia só quatro pessoas nós éramos três eu, o Marlon e o outro Zé de Belo Horizonte todos os três só tinha na carteira a drive-lice mais nada passaporte vencido tudo vencido na época tudo, tudo pensa numa turma que se ia emigração a polícia parasse ia todo mundo embora o menino que estava na frente primeira coisa pastor não era pastor ainda não Bruno, pelo amor de Deus deixa o cara falar à vontade deixa ele falar eu pago a multa eu pago a multa eu pago não sei o que o menino quase que pagou até para a sação do meu carro naquele mês e começou a desesperar dentro do carro e o policial pediu a drive-lice e falou você sabe o que você está errado eu sei se o senhor falar aí que o menino tremia mesmo já sabia falar um pouquinho de inglês só sei se o senhor falar se o senhor não falar eu não vou saber não o que eu fiz o menino não questiona com ele com medo chorando de medo chorando de medo porque tinha uma situação e agora Jesus vem e fala assim ó, felizes são aqueles que choram já pensou se fosse o choro do jeito que você quer e que nós gostamos de chorar ele continua dizendo os que choram por causa dos seus pecados porque quando nós encontramos com Jesus nós temos que realmente chorar pela nossa situação olha a minha situação e a sua e olha o poder e a soberania de Deus nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito e ele continua dizendo somente aqueles que percebem que estão falidos a primeira bem-aventurança são dignos de chorar com Deus primeiro você declara que você é uma sequência primeiro você declara que você não tem nada completamente falido pobre de espírito e agora você consegue derramar alguma lágrima lágrimas sinceras diante do senhor esse choro leva ao arrependimento e à conversão Martin Lloyd-Jones disse que os maiores santos percebem mais intensamente o quanto carecem da perfeita semelhança com Cristo e choram a respeito disso os santos os mais santos percebem o quanto carecem de ser semelhante a Jesus e não são e choram a respeito disso assim como você já chorou porque não tem todos os pingentes da Pandora assim como você já chorou que não tem aquele carrão assim como você já chorou que ainda mora no basement frio morava no basement frio assim como você chorou quando você chegou aqui e não tinha o que você tinha no Brasil isso mesmo morando em quarto junto com outras pessoas coisas que você não fazia no Brasil a última vez que eu tinha dormido com meu pai veio meu pai era quando eu era bebê cheguei aqui com 17 anos tinha que dormir na mesma cama com meu pai não chorava porque eu sou macho dentro por dentro chorava minha cama minha cama minha cama gente dormindo no edredom chora por dentro e quando nós chegamos perto do senhor de qualquer jeito esse moço fala assim olha os santos quando eles percebem que eles não são parecidos com Jesus eles choram esse é o objetivo de Deus nos fazer mais parecidos com Jesus a promessa para aqueles que choram é que eles serão consolados Isaías 57 18 tenho visto os caminhos do meu povo mas vou curá-los também os guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores Deus conhece o choro daqueles que estão assentados ouvindo os seus ensinos Deus conhece o choro daqueles que estão assentados ouvindo os seus ensinos Deus Deus não conhece o choro da multidão Deus conhece o choro daqueles que estão assentados pobres espiritualmente aprendendo de Jesus segundo Jesus então na cultura do reino Deus não dá espaço para corações duros é o que Jesus está dizendo o coração duro não herdará o reino dos céus mas um coração puro pobre e que chora aí é diferente três bem-aventurados são os mansos porque herdarão a terra mansidão é um fruto do espírito Galatas 5 uma das melhores definições de mansidão foi dada pelo arcebispo de Dublin da Irlanda Richard e ele disse a mansidão é uma graça lavrada na alma é o seu exercício e o seu exercício está primeiro e principalmente relacionado com Deus a mansidão é uma graça lavrada na alma e o seu exercício está primeiramente e principalmente relacionado com Deus é aquele estado de espírito em que aceitamos os tratos de Deus conosco sem discutir ou resistir ou seja essa mansidão não é aquela pessoa parada pacata que não fala nada que você pode pisar e pode pisar e pode pisar não faz nada não é esse tipo de mansidão mansidão que Jesus está dizendo aqui é essa mansidão aquela pessoa que está sempre disposta a receber os tratos de Deus falei para a Susana essa semana já falei aqui na igreja já há dois anos quase Deus está no meu coração porque falando comigo e claro que eu tenho que falar para alguém e a vocês porque nós porque vocês não prestem atenção o que eu fiz com a turma da Bíblia porque vocês você não prestem atenção o que eu fiz com a turma da Bíblia porque só a turma da Bíblia passou e penou na minha mão porque eu jogava praga porque eu endureci o coração de faraó porque a família toda foi destruída porque a família toda foi para o inferno porque isso porque isso Deus falando no meu coração porque nós não prestamos atenção nisso hoje é o mesmo Deus andava errado punido por Deus andava errado punido por Deus não era fiel no dízimo na oferta morria na frente da igreja e hoje nós esquecemos disso o mesmo Deus aí perguntamos pastor não sei porque meus meninos não estão mais querendo vir na igreja não sabe porque que não sabe se é o mesmo Deus Suzana essa semana estudando para falar lá com os meninos na sexta-feira nós conversamos sobre a arca porque tocaram na arca lembra da história como é que é o nome dos dois gente boa lá usa usar morreu tocou na arca e morreu Deus mandou que eles levassem a arca no lombo nas costas duas varas uma de um lado do outro quatro pessoas carregando a arca e eles falaram assim que nada vamos fazer vamos colocar numa carroça numa charrete vamos colocar no lombo de um cavalo de um boi ou o que for e eles levam para a gente no meio do caminho no meio do caminho uma pedra a roda de madeira passou numa pedra o que aconteceu a arca balançou o usar foi lá encostou na arca o que aconteceu com ele fulminado fulminado morreu aí a gente conversando no carro e na hora Deus deu um estalo assim ó um outro assunto não pagou o preço não pagou o preço Deus tinha mandado que eles pagassem o preço carregassem a arca nas costas o preço não era para o cavalo para o burro ou para o boi carregar era para eles carregarem eles não pagaram o preço porque hoje nós não pagando o preço queremos receber bênçãos de Deus já pensou se você tropeçar e Deus ó levar você para um terno de madeira caixão por que Deus não pode fazer isso olha essa terceira bem-aventurança bem-aventurados são os mansos porque herdarão a terra e esse arcebispo da Irlanda ele disse isso mansidão é uma graça lavrada na alma e o seu exercício está primeiramente principalmente relacionado com Deus é aquele estado de espírito em que aceitamos os tratos de Deus conosco sem discutir ou resistir a mansidão é a entrega a Deus a submissão a sua vontade o preparo para aceitar o que para aceitar o que quer que ele possa oferecer e a prontidão para assumir a posição mais baixa isso é mansidão mansidão não é alguém chegar gritando com você e você ficar quietinho não nesse contexto não mansidão não é você chegar alguém bravo com você bateram no meu carro sexta-feira eu estava comprando alguma coisa para a EBF saindo da BR carro novinho gente não é possível aí saindo da BR da highway parei para os carros que estavam indo se impassar ver um carro na caminhonete bateu na minha traseira o cara saiu desesperado do carro os meus filhos foi uma batida tão grande que o Pedro e a Júlia nem viu foi nada só que era um carro grande o carro atrás tudo de plástico amassou um pouco e amassou justamente no adesivo da vida nova olha que prejuízo vou ter que trocar o adesivo da vida nova o cara saiu desesperado rapaz me desculpa o que eu fiz ai eu estou com raiva de mim e assim eu falei assim calma Zé todo mundo bate rapaz todo mundo bate o cara acalmou mansidão eu tive naquela hora gente fiquei tão alegre comigo mesmo mansidão falei assim só deixa eu tirar uma cópia da sua drive license e do seu do seu seguro só deixa eu tirar uma foto e vamos embora todo mundo alegre rapaz ele falou assim beleza só isso só isso tirei uma foto de tudo dele cheguei em casa liguei para o seguro amanhã já vou consertar o carro mansidão mas não é essa mansidão que ele está falando aqui essa mansidão que nós temos esse trato com as pessoas é obrigação nossa obrigação e ele diz sobre a mansidão que nós às vezes confundimos ele fala sobre uma mansidão que é submeter aos tratos de Deus resumindo mansidão a mansidão é a submissão a vontade de Deus submissão a vontade de Deus Mateus 11 28 29 ele diz venham a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas ele termina pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve olha que possível contradição ele fala assim eu sou manso sou humilde de coração me dê todos seus fardos e no final ele fala assim pegue os meus que os meus são mais leves ou seja temos que carregar alguma coisa Zé temos que carregar a arca temos que ter um compromisso temos que ter uma intimidade com ele temos que pagar um preço aí não pagamos preço nenhum vem a tempestade vai orar pastor tem que orar a gente tem que orar se não orar fica bravo com a gente ainda igual o Estevam falando aqui chamaram ele para ir no hospital duas vezes ele contou essa duas vezes duas vezes quem é mais esperto lembra disso aí da última vez que ele veio quatro anos atrás contou a mesma história ele falou que uma família chamou para orar no hospital de um pai que estava morrendo lembra dessa de um pai que estava morrendo e chegou lá e falou assim por que que o senhor quer que eu ore por você o homem que eu quero viver ele falou assim como que foi e a família toda lá como que foi esposa esse marido aí ruim pastor ruim homem ruim e os filhos como é que foi esse pai nem quero falar não dava nada para a gente ruim ele falou não vou orar para o senhor porque se o senhor melhorar o senhor vai continuar sendo ruim não vou orar para o senhor melhorar talvez Deus está querendo levar o senhor claro que ele não falou isso é eu que estou falando e temos que orar ainda temos que orar ainda o cara passa a vida todo no mundo recebe uma trancada de Deus lá e aparece por aqui você tem que orar pedindo a Deus para abençoar o cara olha que contradição as vezes que cilada que nós entramos ora para mim pastor vou atravessar amanhã coiote olha que cilada que as vezes nós entramos cilada casamento com ímpio gente pastor eu quero que só ore pelo meu casamento vai dar tudo errado a bíblia está falando que vai dar errado bem-aventurados são os mansos ou seja aqueles que submetem a vontade de Deus a pressão de Deus dos mansos é dito que eles herdarão a terra não é se você for bonzinho deixar o cara bater na sua traseira não falar nada com ele não brigar com ele trabalhar e não receber ser manso desse jeito não é essa mansidão que vai herdar a terra irão herdar a terra aqueles que submeterem a vontade de Deus e ele continua dizendo o que você o que você o que Jesus tem realmente literalmente dizendo é tenham paciência submetam-se a minha vontade e vocês irão longe aliás vocês irão para sempre eternamente se vocês submeterem a minha vontade e agora a quarta e última vou parar na quarta na próxima vez eu falo sobre as outras eu gostaria que vocês se atentassem a quarta bem-aventurança Jesus diz assim olha aqueles que são cidadãos desse novo reino eles são felizes ou bem-aventurados porque eles têm fome e sede de justiça e quando eles tiverem fome e sede de justiça eles irão ser saciados essa é a bem-aventurança bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados esta santa ambição está em grande contraste com a ambição comum dos homens às vezes entendemos isso aqui errado às vezes lemos que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça e aí nós pensamos assim graças a Deus eu estou do meu lado sou um cara que faz justiça com as próprias mãos falou com as mãos ou com a língua falou eu falo de volta não leve desaforo para casa a bíblia que está falando não é assim? não leve desaforo para casa a bíblia está falando que nós temos que fazer justiça porque se nós fizermos justiça nós seremos bem-aventurados felizes então temos que fazer justiça sabe o que Jesus está dizendo aqui? sabe qual justiça que Jesus está dizendo aqui? a justiça que ele fez por mim e por você na cruz a justiça que ele fez por mim e por você na cruz sem valer nada nós somos alcançados pela justiça de Deus na cruz do calvário ou seja felizes são aqueles felizes são aqueles que pensam nessa justiça tem fome e sede dessa justiça Jesus declara que o desejo mais profundo de cada pessoa deve ser fome e sede de justiça fome e sede de justiça é a única ambição que quando cumpridas traz felicidade duradoura felicidade duradoura olha o versículo que interessante bem-aventurado são aqueles que tem fome e sede de justiça porque serão fartos fome e sede representa as duas necessidades mais importantes para o ser humano fisicamente falando precisamos comer e precisamos beber e ele dá essa pressão aqui nessa 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 bem-aventurança bem-aventurados são aqueles que tem fome e sede de justiça mas não é qualquer fome não é qualquer fome é aquela fome que você tem quando você chega a fazer essa declaração nossa estou morrendo de fome é essa fome porque quando você simplesmente tem fome você come qualquer coisa não é verdade? e quando você está morrendo de fome você come qualquer qualquer coisa o que sobrou na geladeira você está comendo quando você tem fome fome muita fome morrendo de fome e quando você está morrendo de sede você não fica procurando a água que tem o pH mais elevado disso a água de Himalaia do não sei o que você bebe qualquer água até a Nestlé essa que nós compramos aqui na igreja para dar para o povo um pastel na festa cultural mais barato é até a água da torneira quando estamos com muita sede agora quando você está com sede você bebe uma outra coisa não é? fazendo uma propaganda o Starbucks agora tem o Mango Dragon suco lá muito bom excelente o Small Small não lá fala Tall como é que é? Short a Susana gosta gosta do negócio Short como é? me ensina gente porque eu não sei Short Tall tem o Short que é o pequeno o médio que era oi? só o Tim Roth precisa experimentar o pequeno 5,99 5,99 pensa se o Glauco vai passar lá algum dia passa longe quando temos sede gente quando temos sede bebemos a água que nós queremos beber agora estamos quando estamos morrendo de sede bebemos a água que nos dá quando estamos com fome escolhemos a comida para comer quando estamos morrendo de fome comemos o mexidão de ontem então o que Jesus está dizendo aqui é bem-aventurado são aqueles que estão morrendo de fome e sede de justiça a analogia de Jesus demonstra que a justiça de Deus é necessária para a vida espiritual assim como a comida e a água são necessárias para a vida física mas não é qualquer fome e qualquer sede mas fome e sede não é também de qualquer justiça é da justiça de Deus da justiça de Deus as três primeiras bem-aventuranças são três passos para chegar até a quarta ao nos tornarmos pobres de espírito matamos o nosso ego é isso que Jesus quer dizer não existe no céu espaço para ninguém egoísta nesse novo reino que eu estou inaugurando não existe espaço para nenhum egoísta vocês nós precisamos ser pobres de espírito segunda bem-aventurança ao chorarmos sobre o pecado aprendemos a enfrentar a nossa pecaminosidade não existe lugar no céu para quem está nesse novo reino para quem está cheio de si mesmo e que não chora quando chega perto do Deus Todo-Poderoso terceira bem-aventurança tornando-se manso tornando-nos manso entregamos nosso poder de controle a Deus e agora Jesus vem dizendo bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos a quarta bem-aventurança é a mais positiva de todas e é uma consequência das outras três a pessoa que não tem fome e sede de justiça não tem parte no reino de Deus quer ter fome e sede de justiça bem rapidinho Moisés descobriu isso e pode nos ensinar no Salmo 63 vamos ler o que é ter fome e sede de justiça Moisés declara de desculpa Davi Davi declara no Salmo 63 ó Deus tu és o Deus forte eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti o meu corpo te almeja como a terra árida exausta sem água assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória porque a tua graça é melhor do que a vida os meus lábios te louvam assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver quem por ele jura gloriar-se há pois se tapará a boca os que professam mentira o rei porém se alegra em Deus bem-aventurança bem-aventurança Davi descobriu o que é ter fome e sede dessa justiça de Deus não basta apenas ter fome fome apenas não é suficiente filho pródigo quando teve fome ele comeu das alfarrobas do rei do patrão lembra filho pródigo quando ele teve apenas fome ele comeu do lixo da comida que dava aos porcos agora quando ele estava morrendo de fome ele voltou para os braços do pai fome e sede e justiça o resultado da fome e sede e justiça está na satisfação é a própria satisfação que nos faz querer mais sabe quando você quer mais de Deus quando você está satisfeito com ele satisfeito com ele você busca querer mais satisfeito com ele você busca querer mais satisfeito com as coisas dele você busca querer mais satisfeito com ele você se alimenta mais satisfeito com ele você bebe mais satisfeito com ele você bebe mais a pessoa que realmente tem fome e sede de justiça de Deus encontra-se tão satisfeito que ele quer mais 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 e mais de Deus terminando Jeremias 31 versículo 14 saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida e o meu povo se fartará com a minha bondade diz o senhor salmo 34 versículo 10 os leãozinhos os leõezinhos passam necessidade e sentem fome porém os que buscam o senhor bem nenhum lhes faltará salmo 107 versículo 9 pois ele saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma do faminto Jesus disse a mulher samaritana no posto de Sicar aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para toda a vida vida eterna para as multidões em Cafarnaum Jesus disse eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome aquele que crer em mim nunca terá sede João 6 35 fome sede justiça fome e sede e justiça uma pessoa com fome e sede e justiça é uma pessoa que reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz e tem fome e sede dessa justiça que ele fez na cruz um homem com fome não tem escolha no que comer olha o que diz Hebreus capítulo 12 versículo 4 e versículo 7 na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar seu próprio sangue se vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige aos seus filhos meu filho não despreze a disciplina do senhor nem se magoa com a repreensão pois o senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos ora qual o filho que não é disciplinado por seu pai se você não se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos então vocês não são filhos legítimos mas sim ilegítimos olha que interessante se nós não somos disciplinados pelo senhor não somos filhos legítimos porque ele disciplina apenas os seus filhos e não a multidão a multidão ele acolhe a multidão fica ao derredor a multidão caminha por onde ele vai a multidão ele alimenta assim como ele alimenta os seus discípulos isso chama graça comum graça a todos o sol e a chuva caem sobre todos mas a graça específica e salvadora de Deus é para apenas os seus discípulos uma pergunta você ainda é discípulo ou apenas está no meio da multidão e ele continua bem-aventurados são os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem-aventurados são os limpos de coração porque verão a Deus bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino de Deus e vamos terminar isso aí mais pra frente vamos orar vamos orar enquanto a turma do louvor vem aqui gostaria de orar com você a turma do louvor e a turma do louvor Abertura